chegando até tio rei tucano tucaninho que desde que a Lava Jato chegou no Aécio surtou, subiu nas tamancas deu xilique ai meu Deus e é uma figura irreconhecível hoje em dia irreconhecível né, então quem é que tá coladinho com o tio rei pra gente ver que isso não é tese conspiratória que tá às claras pra quem quiser enxergar o DCM o Diário Centro do Mundo, pra não dizer outra coisa né esse site de humor de extrema esquerda só compartilhando o Reinaldo Azevedo como diz o Weintraub não subestime o inimigo o Zé Dirceu é inteligente as antigas desavenças foram superadas estão todos alinhados querem um impeachment porque não podem deixar o governo chegar até 2022 com a economia retomando com tudo melhor precisa ser mais claro no golpe em curso na união de rosas laranjas e vermelhos sério olha o papelão do Reinaldo Azevedo hoje que também foi pra topo de tendência do Twitter mas enquanto que eu fui por muita gente festejando a volta pra Jovem Pan e o que isso simboliza contra os inquisidores da era moderna ele foi pra ser atacado porque virou isso aqui virou uma caricatura pedindo punição a juízes fazendo coro com antas pra demonizar uma juíza só porque ela é mais simpática ao governo aliás Ludmilla Grilo tem dado um show de coragem né contra esse bando todo que realmente não podemos nem falar certas coisas aqui não toma gancho mas usar um certo apetrecho de pano em pé sentar e